Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, bom dia! Deus abençoe você! Na qualidade de filha de Deus, comprada pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, renunciou e repudiu agora todos os pecados dos meus antepassados, como alguém que foi liberto do poder das trevas e trasladado para o reino do amado Filho de Deus. Eu anulo toda a operação demoníaca que tem herdado dos meus antepassados, como alguém que foi crucificado com Jesus e ressuscitado para andar em nova vida. Eu anulo qualquer maldição que tenha sido colocada sobre mim. Eu renuncio a Satanás e todos os seus poderes, que Cristo se tornou maldição em meu lugar, quando foi levantado sobre a cruz, como alguém que foi crucificado e ressuscitado com Cristo, e agora está sentado com Ele nos lugares celestiais. Repudiu todo e qualquer caminho pelo qual Satanás possa reivindicar seu poderio sobre mim. Eu me declaro eterna e completamente marcado e comprometido com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso eu faço em nome e pela autoridade de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, bom dia. Eu os convido agora, para abrir o teu coração diante de Deus e colocar as intenções de oração que você carrega agora em teu coração, diante de Jesus Cristo, do seu sagrado coração que está aberto para cada um de nós. amém dos corações, para que este dia seja um dia repleto da graça de Deus. Um dia abençoado pelo Senhor. Peçamos a Ele que abra toda e qualquer porta, por intercessão de Nossa Senhora. A palavra de Deus no livro do Apocalipse nos revela que, a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Por isso vamos rezar com fé e confiança nesta manhã, pedindo a graça de Deus de ter em nossa vida todas as portas abertas. Eu desejo que esta oração alcance os corações que necessitam do Senhor, e você que está agora em oração comigo, rezemos juntos esta maravilhosa oração. Jesus disse, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searemos eu com ele, ele comigo. Ao vencedor concederei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono. Quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Abre o teu coração e reze com fé. Eu ouço a voz de Jesus, abro a porta do meu coração e peço para o Senhor entrar e agir na minha vida. Jesus está comigo, está agindo em minha vida, por isso eu declaro em nome de Jesus, que minhas palavras têm poder, e que aquilo que eu digo, se tornará realidade. Eu declaro em nome de Jesus, que sou apenas um instrumento de Deus e sou filho da luz, que minhas mãos são benditas, que sou ungido de Deus e que tenho uma aliança com Deus e uma missão divina. Eu declaro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus já quebrou todas as correntes que me prendiam, as doenças, fracassos, tristezas, desilusões e as situações mal resolvidas. Eu declaro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está me habilitando para conquistar vitórias e bênçãos, em todas as áreas da minha vida. Meu coração está limpo, minha mente está tranquila, meus pés estão firmes e minhas mãos estão abertas e vazias, prontas para receber. Eu declaro em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, derrubou todas as muralhas que me separavam das minhas bênçãos, e do desejo do meu coração, eu recebo as chaves da fé, da ação da justiça, que me levam a viver milagres poderosos em minha vida. Estaremos sempre protegidos, seguros e libertos, eu recebo as chaves da fidelidade que me fazem ser fiel assim como Jó. Sou fiel à Santíssima Trindade, ao meu chamado, ao meu ministério, à Igreja de Cristo, à minha família e ao desejo do meu coração. Eu recebo as chaves do resgate e declaro que sou um instrumento de Cristo, por isso vou resgatar muitos em nome de Jesus. Eu recebo as chaves da conquista e declaro que já estou vivendo pela fé grandes conquistas, em todas as áreas da minha vida, especialmente esta, que apresento agora no meu coração. Assim como Davi, eu recebo as estratégias de Deus para conquistar e vencer. Onde eu for, o Senhor meu Deus, me dará vitória. Tenho postura e atitudes de vencedor. Eu nasci para vencer. Eu sou vencedor em teu nome Jesus. Eu recebo as chaves da coragem, da ousadia e da capacitação, que me levam a ter condições sobrenaturais para realizar qualquer coisa. Eu recebo a chave da prosperidade. Tudo que eu plantar em pensamentos, palavras e atitudes, vou colher cem vezes mais. Mesmo que o terreno pareça infértil, por isso que eu penso e ajo de forma positiva. Eu recebo as chaves do amor, da união e da felicidade. Eu declaro, em nome de Jesus, que o Espírito Santo eliminou tudo e todas as coisas que impediam a minha felicidade, o meu desenvolvimento nos negócios, na família, nos meus sonhos. Eu declaro, em nome de Jesus, a realização imediata da reconstrução em minha vida, na minha família, pois o tempo da oposição acabou, e por tudo isso eu declaro, em nome de Jesus, que o meu pedido é justo. E que assim como o sol sempre vence a escuridão, assim como a luz sempre vence as trevas, a minha fé, a minha esperança e a minha determinação são mais fortes. Tu que tudo e sempre venceram todas as oposições, impedimentos e obstáculos do meu caminho, trazendo-me sabedoria, confiança e paz. Dando-me posicionamento para dominar o que antes me dominava, fazendo-me conseguir tudo aquilo que necessito, transformando-me, enfim, em um vencedor. Obrigado Senhor Deus, por me transformar, por me renovar todos os dias. Obrigado Senhor, porque o Senhor vem ao meu encontro nesta manhã, derramar o seu Espírito Santo, o seu amor e a sua graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não sejas o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Deus, Pai de amor e bondade, que em sua infinita misericórdia acolhe todos os que se aproximam de vós com o coração arrependido. Acolhei meu pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra ti, meus irmãos. Senhor Jesus Cristo, Mestre da ternura e do amor, que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres imersos no pecado e caminhantes das trevas, conduzi-me nos caminhos do perdão e fortalecei minha alma para que eu tenha a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, Advogado dos Justos e Paráclito do Amor, inspirai em meu coração gestos de bondade e ternura, que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. Amém. Amém.